Fala galera, beleza? O que que fala aliás? Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano Patrocinador fiel aqui do canal E graças a força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo Tá ali no posicionamento bacana, ele pode pegar a informação, né? Vamos só bater nosso tempo, eu tô no 15, 14, 13 Pode pausar aí os 15 segundos, que aqui tem 24 Bora de round, Mikko trata a primeira eliminação, acaba sendo eliminado pelo Bolt O Nick é o Beck, o Per também garante uma kill E o Bolt finaliza o terceiro round positivo agora pro Imperial É só tirar o Forrest, que tá com 24 de life e o Elian tá vindo pelo céu Per, tá buscando? Ele sabe do posicionamento do Forrest, tem que tomar cuidado com o Elian Ninguém tava marcando ele, agora já foi explotado, já tá anunciado pro time É o último player vivo da Entropique E a Imperial tem tudo pra trazer esse ponto C4 já plantada, situação de Aperplante E o Per foi buscar Ele quer trocar tiro, Elian vai gastando as bolas pra faus E consegue deletar o jogador brasileiro E continua tentando Não vai desistir o round, não vai guivar Tá indo pra cima, agora que ele começou a guivar Vai guardar esse colete É ponto da Imperial Começamos a MD3 vencendo o Pistol Gente, espero que ele continue zero barra todos Olha aí, Elian acaba errando o primeiro disparo Garante pra cima do Tchelo que tava meado Tentou ainda e acertou um parado O Per agora tá com 56 de life Elian ainda se movimentando É o Mir que garante pra cima do Fallen E olha o proibido acontecendo por aqui O Forrester deleta o Vini Boots tinha que brilhar e não brilhou Não brilhou, o Elian amassou o brasileirinho agora Um a um Ele conseguiu desviar Ô, topa-se Receba, Nickelback O Fallen já deixou ele muito meado Eu tô trocar tiro com o Forrester Não venceu essa primeira trocação E agora o Boots vai usando a monopope Apaga o jogador Olha o round trazendo de volta Boots e Tchelo Pra tentar esse ponto Pode colocar C4 no solo Já vai pro caminhão Garante o plant Tira o cover Fica só o Boots Mas é um x1 pra ele O Boots que tem 4k no round Ele quer o Ace O Boots que é o Ace E o Mir vai fazer a abertura É isso É isso do Boots 2x1 Tem ainda o Elian por ali Espotado Abatido Receba, Elian Você fica com 6 de life Mas ainda tem jogo até Porque o Boots tá ali Tá vivo A He não vai ter feito o desejado E agora é só o Per Miadíssimo Sem tempo pra plantar O round Opa Opa Vai pra onde, Elian Não vai pra lugar nenhum O Mir ainda tentou trocar tiro Deixa o Mi Smoke Agora tem o Piste O Per se reposiciona Mas a vantagem é do Mir Mas a vantagem não ganha jogo O que ganha jogo é trocar tiro E o Per conseguiu tentar o adversário É um 4x3 Só que ele tá Praticamente sendo enxado Ele vira cruzada Opa Pegou Pegou Com tranquilidade Olha a classe do Mini Pra trazer essas duas eliminações Vai bater o que agora, Cred? Vai chorar? Vai correr? Vai ter que guardar, meu amigo Imperial Trabalha no exo da Imperial Vamos ver a abertura Nossa Que abertura Tinha o 2k pra ele Já coloca o respeito de volta na mesa Pode ser o primeiro round armado Vindo a favor da Imperial É um 5x3 Eles tão avançando pro Bob E saci da Tielo de novo Três vezes ele E olha Centrado Não tá de sonhinho 4k Ele quer o Forrester Ele quer o Ace Pode ser o segundo 5k Por parte da Imperial Tielo tá indo pra cima O Forrester tentando guardar A plateia tá alucinando Por ali Gritando Que o Tielo vai te pegar Que o campeão voltou Agora a região ali do céu Olha o Tielo Olha o Tielo Vamos Tielo Traz esse Ace pra cá O Tielo Foi o Fer que levou Mais um 4k lindíssimo Querendo empurrar esse Smoke Vamos ver se ele vai passar Ai 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 Abertura feita na lateral pelo Fer O Tielo acabou conseguindo levar No queimado E o Vini venceu Ali na Smoke O Vini ganhou a trocação É um 3x3 Só com 20 segundos pra trabalhar Tem que acelerar agora A equipe da Imperial O Palin Tira o primeiro jogador Ai 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 Alien vai de base também É só o Forrester Vai fazer o que? O Forrester vai girar? Não vai girar né O Forrester Pelo amor de Deus É um 2x1 ainda O Fallen meado Vini Bem posicionado ali Ele quer tentar O Forrester tá abrindo pro Cope Toma muito cuidado o Fallen E agora é um x1 Não faça isso O Forrester Não faça isso O Vini Chama no Clutch De qualquer maneira O Forrester com essa 5x7 Logo na beiradinha Da placa Eliminado O Fer entra com tudo Garante 3k E o Niki consegue descontar Pra cima do Vini Leva o Fer também E vai de solo 7x2 Beleza Beleza Olha aí Olha a entrada Olha a entrada Que o Cello faz no Bombside também Acabou o respeito A Imperial Simplesmente tá querendo amassar Por aqui Não contavam com o Nickelback Não contavam com o Nickelback Pelo Cimento Mas a gente já tá na vantagem Mas ainda Porque eu falei É muito esperto Foi pego pelas costas E agora o Elian E a implementação aqui da equipe Tá dentro do Pique O Boltz pelo céu Esse posicionamento invertido Do Boltz pode dar bom Mas ele tá no x2 Quase que garante Pra cima do primeiro O Mir vai fechar E o Elian Que vai tentar fazer o Pique O Boltz viu a cabecinha Mas sempre eliminou o adversário E o round complicou Não tem como Picar com a respeita Você já mora Nosso coração Muito obrigada Aí pelo apoio Gente que legal Saber que vocês estão curtindo E continua empurrando E continua empurrando Esse round Esse round meio que já foi Vamos ver aqui Que o Fallen consegue arrumar Olha Ficou muito cego O Fallen consegue se reposicionar Ele pede mais uma flash Elimina Chama pro 2x3 Tem ele e Boltz ainda Se ele abrir Vai dar de cara com o Boltz A vantagem de Pixel É do Fórex Ele vai ver a cabecinha Do Boltz Encaixa a eliminação E agora é o Fallen No 1x3 Só o Ace Nos encostadores Da intro Pique Eles estão querendo voltar Pro game de qualquer maneira Erro Primeiro disparo Acaba tomando Varado Trocou de armamento Fica com a K47 Já volta agora com a Alpe E vai marcar as costas Tá chegando perto Ele sabe Ele teve eleitura Eliminado pelo Nickelback Seleitura de milhões Dos jogadores Deitado O Fórex Segue o mesmo caminho Que bala bonita Flash Nickelback ficou muito cego Ele vai recuando Eliminado pelo Cello É o 5x1 Só o Mir E já deu a cara E ele tá tentando Coloca 2 jogadores No sapato Fica no 1x3 Pode guardar Vai ter aí uma Uma segunda metade Muito forte O problema O problema É que o Cello tá miado Falei Se ele encontrar Essa trocação Acaba sendo eliminado Pelo Eren Ele vai desfalcar Prematuramente A equipe terrorista Equipe terrorista Que tá ganhando espaço Aqui pelo esgoto Olha o pezinho triplo Olha o pezinho triplo O Cello tava marcando Não teve como salvar o Vini Mas consegue treinar O seu aliado O Cello agora ganhando espaço Pelo canudo Vai marcando Ele já avisou a galera Escadaria É do pai Escadaria do pegode Olha o Cello Olha o Cello por aqui Derrubou o Eren Maravilha De 2k do Cello E a vantagem agora Nossa Mais uma vez É o último round E o Tropic tem que ir pra cima Tem inclusive o Mir Ali pelo fundo Vai dar de cara O peiro aqui Com o Nipleback Acaba sendo abatido E é tudo nas mãos do Cello Um round aí Que ele pode tirar da cartola Vamos ver O que a nova aquisição Da Imperial Consegue aprontar Deixou o primeiro disparo Usa A flecha agora vai pra rua Tentar atirar o plant Não consegue Escaldado O round Vai pros caras O logo aí do time Vini Dando a volta pelo redondo A balada Agora o Mir Tomou um balaço Essa P2000 do Vini Que faz muita estrada O C4 já sendo plantado Vini não tem como impedir Esse plant Mas tem como avisar O posicionamento Acabou perdendo a cabeça Pro cred E o Bolt Trouxe uma kill Foi deletado Na sequência Teve um HS também Na direção do P E agora é tudo Nas mãos do Fallen Vamos professor Vamos professor Ele teve que parar Pra dar reload O Ford O Forrest De novo A flecha Aquela perfeitinha Que o Elion Vai soltando Lá de trás Olha o Vini Olha o spray Do tubarão Linguina Vini É isso O Bolt Coloca muito dano Pra cima do Mir Vai já se reposicionando Foi o Cello Que apagou o adversário E o Nickelback Ainda tentou trazer de volta Mas agora É só o Elion Ele que já pega a WP Vai reposicionando Voltando tudo Um minuto aí No relógio Pro Elion Querer trabalhar Não sei se ele já vai Pensar em guardar Tá fechadíssimo O Vini segurando A abertura do esgoto Esse pixel do Bolt É muito forte Mas a smoke vai atrapalhar O Vini agora Sobe pela rampa Ai 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 Fica muito meado o jogador Mas não abate ninguém A segunda vai ser cruzada O Vini teve a chance De tirar o Plante Mas agora Azedô O Fallen Que lindo O Fallen Chama o Matthew Difícilima Coloca o time Agora no 2x2 O round tava favorável É só o Fallen Contra o Forrest 1x1 O Forrest Ele sabe do posicionamento O Fallen tá vindo pra cima Mas ele tá tindo que vai vir pela água Tá tindo que vai vir pela água E mesmo assim O Fallen Garante o ponto No 1x1 O Fallen É ele dando aula Nesse processo Vão tentar Vão tentar Só que só tem 15 segundos O Fallen tira o primeiro Tem um jogador ainda pelo caminho O Fallen de novo Olha o que o professor Tá fazendo nesse round Fica apenas o Forrest Serio Elian Já aguardando os armamentos Não tem round É 12x10 Ele falou que ele tá tentando Chamar os caras pra tirar a arma A gente sabe disso Olha Nesse Que delícia de spray Pegou só um Olha o Cello Nesse Olha o Cello Olha a marotada Você confia no Cello? Eu confio no Cello Tem o Elian ainda muito miado Ele sabia que tinha pelas costas Acaba sendo eliminado E entra o pick Agora tem 3 jogadores Pra tentar uma passagem Eles vão ganhar na região do fundo Vini Ainda pelo banco Pode explotar o Crade O Crade tava fechado Derruba a C4 Agora o Vini Linguiça, irengues Tubarão E o Crade E o plant da C4 Vai ser feito O Fallen tem a opção De ir pro round Assim Só a casquinha Só a casquinha De qualquer forma Não deu a abertura Ainda ficou um pouco miado Aqui pelo Forrest E o Fallen ainda Dentro do banco Teve uma molotoga Estava não sendo suficiente Pra atrapalhar O pick do jogador E olha isso Olha o Fallen Tá jogando de terno E ele consegue escapar Escapa da mira do adversário Bolte vindo pela rua Deleto Forrest Tira o garoto Que tava plantando E o Fer ainda Pode ser surpreendente Olha o Fer Olha o Fer Ai, ai, ai O Fer brinca assim Fernanda Alvarenga Tudo bem Porque o round agora Tá na igualdade numérica O Fallen ainda Pela lixeira Tem ele O Bolt O Elian Já dando seus pulantes Foi espotado Tá com 14 de life Mas é a WP, né A life não importa tanto Tem que ter um disparo Ali na região do Fallen E agora tem que ser o Bolt Pra jogar Porque o Kred Já tá vindo pelas costas Faz Velocidade Nessa eliminação Pra cima do Kred Agora é só O Elian Ele vai tentar Fazer a abertura Tem que ter um disparo Não, não, não O round É Nosso No cover do Bolt Meu amigo Nossa, o Cello Nossa, o Cello Respeita o Cello Me tentou dar a cara Ali sozinho Sem possibilidade de trade E agora vai ter pressão Em cima do Fer Ele que é pelo ligação Segura o spread de MP9 Deixa muito miado O segundo jogador E ainda trouxe Maquil a favor da Imperial A vantagem numérica É nossa A vantagem bélica Não, tem aí o Acho que é 1900 Não, um pouquinho mais Que eles tiveram Dois e pouco Dá pra comprar uma pistola Dá pra fazer Ia tá olhando Pro bad point da Imperial E agora Ai, que beleza Que beleza de eliminação O Bolt acabou ficando muito cego Mas o Fallen garantiu O Fallen novamente Tá jogando de terno Fer Quer trocar tiro Ele é viciado Em trocar tiro Fer Acaba que o Nickelback Tá pra gente É só fazer o que a gente sabe É só o Fallen encaixar as aulas Que ele tá dando Pode ser que isso renda bastante E olha só a entrada Entrada rápida Entrada rápida Mas o Fer bloqueou o primeiro jogador O Mi já foi deletado O Fer agora vai trocando tiro Com o Elian Ah, batido É só o Cred e o Nickelback O GG tá vindo pra gente Nickelback tendo o battle plant Denied O Fer acaba indo de boizinho Mas o Cred Eliminado pelo Z É GG O primeiro mapa é nosso Acaba parando já no Pixel E o Cred tinha feito a passagem Ele que sobe pro Mobicide Sabe onde tá o Vini Tenta encontrar a cabeça do outro adversário Sem muito sucesso no momento O Bolt foi ouvido O Mi vai pegar ele de lado A first kill veio pra Epip Dentro o Pix Que já coloca a C4 no chão Vini novamente Nossa O Kahn botou Eu achei que o Vini Mas foi o Tchelo Que deletou o Mi E o Vini garantiu pra cima Do Nickelback Vantagem numérica Da equipe da Imperial Eles vêm na tentativa de retake Tá muito miado O Cred ali dentro do Mobicide Completamente cercado Abatido agora pelo Vini E é só o Forester Não tem mais O Vini tenta segurar o spray Hum, deletado o Vini Deletado Falem Tá muito miado E aí entra o Pique Tá tirando esse forçado Volta o Tchelo Apareceu de dentro da Smoke Como um anjo Pra salvar o time da Imperial Agora o Cred e o Elion Eles vão fazer um plant Aqui aberto pra varanda Mas eles não voltaram pra lá O Elion Ainda tá na marcação Aqui na região do fundo Balassa Receba, Cred Fica apenas o Elion É scout nas mãos dele Os dois jogadores são miados Eles não podem Não podem se separar nesse momento Elion faz a abertura Erra o primeiro tiro Eliminado 2 a 0 E o forçado deles Também é nosso Tem o Feiro ali atrás da caixa Tem o Bolt Também chegando Agora pela base E olha aí Entrou de lado O Forrest Vai pra um monte Não vai a lugar nenhum O Tchelo garante A eliminação em cima do Cred Esse duelo que eu tinha previsto Que ia rolar ali pelo fundo Fica apenas o Nickelback E o Mir Os dois pela rampa Situação de 4x2 A Moura ainda marotando pelo Smoke O Fer vai esforçá-la a qualquer momento Só que ele tá com a Moura pro lado Eliminado o Fer E o Bomb Site agora Tá no domínio deles Mas o Tchelo ainda pode trazer de volta Tchelo A abertura Tá procurando os jogadores É o Fallen Que leva a melhor pra cima do Mir Fica apenas o Nickelback Que vai de solo Receba 3x0 E o Tchelo querendo avançar Tanto ele quanto o Fer Já dominando a região da esquina O Fer agora vai voltando Valoriza um pouco A vida pro Fallen também Fica safe O Fallen que tá vindo Com essa Desert Eagles em mãos E olha aí Primeiro Varado já veio E é justo a C4 Que tá dropada por ali O Tchelo já tem formação Essa vantagem mais ainda Pra equipe da Imperial Varado Aplicado Nenhum A jogadora eliminada E o Fer acaba indo de vez A Tech Nine Pode ser muito punitiva O Bombe Site dá Perfeitamente seguro Vai pra onde? Vai pra onde? O Fallen mesmo Manda a mira pros dois Garante o ponto É 4x0 E o Fallen Tá voltando já Pra região do CT Perdeu o Smoke Agora fazendo a primeira Molotov Só que ele é eliminado O Fallen E garante duas kills O Fallen também Tinha recebido um pouco de dano E de repente Não mais que de repente O round fica pros caras Vai guardar o armamento A equipe da Imperial Não tem muito O Tomas Ele vai tomar um susto agora Pra galera sair dele de dentro E o contorno do Mir Acaba tendo Um pouco saqueado por aqui Vai ter uma Molotov Mais punitiva E o Tchelo Já toma o posicionamento Ali pelo buraco Deixa uma flash Pra fazer o repique O Tchelo tá confiante Ele já avisa pro Bolt Que vai ter pressão em cima deles T4 derrubada O Crédio simplesmente não troca Com o Bolt nesse momento Mir na entrada É eliminado pelo Bolt E é um 4x2 E o Bombsite da B Ainda é nosso Forrester Por favor de Forrester Não vai Simplesmente não vai É só o Elion por aqui Que já foi exportado Apesar de ter vencido Essa trocação Tem 50 segundos No relógio pra trabalhar Vai tentar trazer aí Mais um round Mais coordenado Que bom que o Fallen ainda Conseguiu recuperar o M4 Já um grande upgrade Aí pro nosso E a Imperial nesse momento Já tá com 5x1 Tchelo Olha o sprayzinho Spray de luxo Que chama Fora o Stericred Tchelo Sozinho Derrubou 3 adversários Olha o Bolt Olha o Bolt Com o Classic Pra cima do Penúltimo adversário Porque nesse round Não tem muito o que fazer O Rhin ainda tentou Dar uma oportunidade ali Mas vê ele mesmo Na patinetada Na caranguejada Garante O 6x1 Passando as suas granadas Por aqui E a C4 Recuperada pelo Mir Tá indo pra região do meio Pode ser um fake varanda Com entrada split meio Exatamente isso que acontece O Fallen e o Fer Acabam sendo obliterados Nessa passagem E eles vão voltar Pro Bomb Site Da A O Bolt Se levar o Kred Ainda tem round E vencer essa trocação Tem round Porque o Tchelo Tá mais ou menos Ali pelo meio Ele poderia ir O Bolt teve a leitura Ele teve a leitura Cortada Mas não confiou Não confiou Eliminado E agora sim É ponto Da Entropique 7x2 Torcer pro Tchelo Conseguir guardar Essa WP Acaba sendo punida Né Que isso Eles querem demais Né Olha isso Tchelo do céu Pune eles Tchelo Perfeito O que tá fazendo O jogador Será que tem tempo? Ainda tá sentando Gente Tem kit defuse Ai 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 Tchelo não brinca Com os meus sentimentos Ele vai tentar Dar um clique por aqui Mas agora não tem tempo Agora não dá tempo Vai ser explosão Vai ser A carinha do Tchelo Eu confiei Até o final Foi muito A equipe Deu entropique Mas já tá entrando Pra colocar a C4 São Que isso Vini Leva o melhor Pra cima do Fóres Teré diretado Pelo menos na sequência E o Teré ainda tá por aqui Tentou confiar Mas não deu Foi varado pelo Elian E a life Dos jogadores Dentre o pique No limite O Mir tava muito De aproximar Rolou até alguns disparos Pra tentar bloquear O som Dos jogadores Pulando pela varanda Pôs sozinho no mundo É um X2 Muito difícil pra ele Ele não tem o posicionamento Dos dois jogadores Viu um deles agora Não encaixou O spray E o Mir tá sobrevivendo Consegue inclusive O abate Sete a três A gente acabou Fazendo aquele Recurso Fazendo o rush No meio Vini Pelo amor de Deus E olha o flash Olha o flash O Vini Tava tendo um pouco De dificuldade pelo fundo Agora ele garante Três eliminações O forester ainda Tá pelo banco Tá buscando O jogador Estourou aqui O mesmo O que o Vini Aproveita Pra conseguir fazer Essa passagem Foi o Fallen Que garantiu O abate Pra cima Do forester O Vini Ocupa o lugar Do seu ex-adversário Agora pelo bunker E pedida 4K 4K do tubarão Você confia Na mágica pirulita Provavelmente ele ia Fazer um avanço Pela varanda É um click O per tá dando A abertura Eliminado Mir É isso É aquilo que a imperial Precisava Olha o Vini Desmou O que ganha Espresso do Nickelback Vai ter o ex-adversário Pra cima dele E não precisou Na mira mesmo O Vini resolve Entrou no jogo E entrou Com tudo A feita de como Esses flashes Foram jogadas Por parte dentro do pique Olha ele ficou muito cego Garante a primeira É eliminado Pelo segundo jogador E eles não estão esperando Mais um Justamente O fan O fan Puxou a USP Mas foi finalizado Eio Tá tentando cortar A função da equipe da imperial A C4 Vai vir pro bomb site E vai ser plantada No limite do tempo No limite Vai vir Não faltou Não faltou Não É o décimo primeiro round E olha o Mir Ele tá com o escuro Todo pra ele A imperial tem que tomar Muito cuidado Dele Tá do Bolt Esse primeiro contato Foi favorável Pra equipe da Antropique Ele continua tentando trocar Tiro por aqui O Fer ainda ficou um pouco Meado Agora vai tentar guardar Ali o adversário Tielo Entrada forte Não vou me fazer saber Eles não contavam Com um S Ali também Eram três caras E ainda tem o Forrest Chegando Pra dar o auxílio Aqui pro restante do time Vini, Tielo e Fer Pra tentar salvar O round pro imperial Vini, troca alguns tiros Vai travando Ali os disparos Peles pouco Ele quer muito Recuperar esse C4 Sem C4 Não tem round O problema É que também não tem tempo Tielo sozinho no mundo O ponto já muito avançado Pra equipe da Antropique É 11, é 5 O Fer escasso Gastam os últimos utilitários E tem que vir pra cima Tem que vir pra cima Não adianta ficar só Marcando o erro dos adversários Porque a Antropique Nesse momento não errou E olha o Elion A abertura perfeita Ele vai brincando O mira acaba indo de vez Só tem o Elion por ali Não tem mais A Krieg do Vini Instalando T4 plantada E o Bolt estava de olho Pela rampa Ele deu o jogador Pelo fundo Fica muito meado E o Valen acaba caindo Pro Nickelback O Bolt e o Per Estão só a casquinha O Per está indo pelo fundo Vai pegar de lá Deixa eu ver Tudinho Não é você Seu Per Olha o Rode O curado abaixo É tudo nas mãos do Per Que estava lá pelo fundo A C4 não está plantada pra ele E o Varado não Engajou Meu Deus O Per Você Fenomenal O que ele fez agora Pirulita Ele já deixou o Molotov Pra dentro do CT O Mir mirando aqui Pelo buraco Abertura do Fallen Pescado O Mir E o Bolt agora Pode trabalhar O Forrest tem Completamente secado Já explodado Aqui pelo Tchelo Balassa Balassa E é só Plantar a C4 Retake difícil Pra Entropique Se não pegar uma kill Rápida é capaz dele Não E o Fallen Olha o Fallen Olha o Fallen Jogando de Eterno Só o Kred E o Elian E vão guardar Guarda Marreco Guarda Marreco Bê de bora Bê de bágua Vamos dominar Bom Bê completamente Dominado E não esperava Esse Raul Olha o Elian Ele quer ser punido Ele foi punido Fallen É o terceiro É o terceiro Inclusive uma flash Sendo jogada Na direção do jogador Que estava pelo carro E a Molotov Não pegou no Kred A Molotov Não pegou Ele pode fazer A abertura de lado O Tchelo Lança em bala O Bolt também Garante Pra cima do Nickelback E o próprio Tchelo Tenta administrar Algum dano Para os jogadores Que estavam por trás Da fumaça Tem a gaeda Na direção deles O Elian Marcando o bomb site Olha a quantidade De granada O dano Que toma A equipe da Entropique Vai de base O Forrest E fica apenas o Elian E aqui Pirulita Tá com cara De 14º ponto Não sei que o Elian Faça um milagre Não fez Não rolou Seus Grita Tchelo Grita Tchelo Uma entrada Vem final de round Com bastante granada E olha O Bolt O timing O timing Por aqui O Nickelback Consegue essa eliminação Vai voltando agora Para a esquina O Bolt Treida Elian saindo pela varanda Não consegue Kill nenhuma E agora O Crash derruba C4 Tem round ainda Pra equipe da Entropique Forrest Aproveitando a Breast Da Smoke Trabalhar com a informação Atrasada Nesse momento 45 segundos No relógio E o round depende do Vini O round agora Depende do Vini É Ele tem a informação Né Se ali ele tá Ele vai olhar O crédito foi pro escuro Foi pra base Tá indo lá Em direção ao escuro E o round aqui Ficou esquisito Porque o Vini Sem conseguir jogar Sem conseguir recuperar C4 Agora foi Agora deu uma facilitada Deu uma sobrevida Pode correr agora Os jogadores O Fallen faz uma flash Que estoura Na cara do Forrest Mas ele consegue Aproveitar a porta E ainda ficar escondido Vai ter pressão Pra cima dele O Forrest De M4 Chama o Match Point E pode ser agora Pirulita Match Point Imperial muito confiante Tá Vai ter combate Desnail Opa Opa E é o First Kill Vindo pra gente É o Fallen Confia no Professor O Forrest Marcando a smoke Ele pode ser Um elemento surpresa Por aqui O Vini tava muito pertinho Não viu ainda o adversário E o Forrest Marotado aqui pela esquerda Com essa mira cruzada Pode vir Falando O Forrest Tem que ser da garantia MP9 Tem rumo a 2 Mas é eliminado na sequência Vini Novamente ainda vivo Tá meado O jogador da equipe Da Imperial Mas ele recua completamente A C4 é nossa Já tá rotacionando Pro bomb site da A O Fred O Fred tá muito atrasado Ele tá achando Que ainda vai ter Avanço ali Pelo escuro alto Enquanto isso O Fer já tá ganhando A base CT Tá de olho no Elian Ele viu, eu acho que ele viu Ele dormiu não? Eu acho que não viu Pirulita Acho que não viu Acho que não tem informação O Fallen pode tentar Fazer essa passagem Vai ser perigoso Tem um jogador De scout por ali Eliminado Eliminado É tudo nas mãos do Fred O Fred tá no bomb site Errado A C4 vai ser plantada Na A 3x1 Nesse momento Pode ser a classificação Da Imperial Pra grande final Do ESL Challenge Melbourne Olha o Fred É tudo Imperial Garante a vaga Na final 2x0 Em cima Tropic Tropic Que jogo fantástico Nesse Quem duvidou Que a Imperial Conseguiria jogar Essa dance 2x0